Um bressô moderno, que às vezes eu não sei se chama mais bressô, né? A gente chama desapego, né? Tá provando a coisa aí. Vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Tá aqui tudinho que eu comprei. Olha esse tênis, muito novinho. Olá, meu povo! Bom dia! Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, ó, todo mundo aparecendo. Tô andando na frente, pra quem pergunta. A Lana tá dormindo ali, a Alice toda na pose. Trava a minha pose. E nós estamos indo lá na Cresci e Perdi. Eu já até falei pra vocês em outro vídeo. É uma loja de desapego, de... Tipo um bressô moderno, que às vezes eu não sei se chama mais bressô, né? A gente chama desapego, né? Que fica mais chique. Então a gente tá indo lá, eu vou desapegar de algumas coisinhas das meninas. E vou comprar algumas coisinhas também. Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da loja. E depois eu vou mostrar o que que eu adquiri. Só não vou conseguir mostrar o que que eu vou desapegar. Mas... São coisinhas que eram das meninas que elas não usam mais. Entre brinquedos, calçados e roupas, tá? Eles aceitam tudo isso. Aceitam também de maternidade. Quem quiser fazer uma graninha extra, já fica a dica aí, tá? Não tiver usando, vai nessa loja de desapego. E desapega aí das coisinhas dos seus filhos, pra não ficar entulhando em casa. E ainda ganhar uma graninha. Agora... Faz o quê? Roda a vinheta. Roda a vinheta. Olha, nas as gavetas também tem coisas. E esse parede aqui, ó. Já compra coisa pra ela. Tá provando a coisa. Eu separei um monte de coisa já aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu vou... Olha esse tênis que lindo, gente. Dá pra ver se pra escola tá no... Olha. Que coisa mais maravilhosa. Depois eu mostro aqui um comentário. Não, tem sobretudo aqui maravilhoso. Porque o som aqui é muito alto. Olha aqui, gente. Quem faz eu mostro melhor pra vocês. A gente tá botando de volta o sapato. Quero escolher essa bonequinha aqui. Eu sempre levo um brinquedo pra ela. Vai botar bem baratinho, né? Vou botar aqui dentro. A loja tem... Hoje, como eu disse, é coisa de Natal, né? A pessoa tá tocando música de Natal também. Mas... Tem outras coisinhas também. Vou mostrar pra vocês o que eu comprei. O nome da loja é esse, ó. Cresci e perdi. Bazar e Outlet Infantil. Tá aqui tudinho que eu comprei. Prontinho. Vou mostrar pra vocês... Pra vocês terem uma noção. Olha só quanta coisa linda. Ó, vou começar pelo lado de cá. E tá tudo com preço ainda que eu não tirei pra vocês verem, tá? Olha esse tênis muito novinho, gente. Olha o lado dele. Nem a sola dele tá gastando ainda. Ninguém nem usou direito o tênis. Tá muito novinho, muito limpinho. Olha que fofo. Ele tem um bichinho. Ele é de velcro aqui. E aqui ele é um elástico, né? Ele não é cadarço mesmo. Eu gosto de tênis assim pra alícia. Esse daqui foi o item mais caro que eu comprei. Mas eu achei que valeu super a pena porque ele é da Pampilli e tá bem novinho, né? Então, pra Alice, pra escola vai ser ótimo. Porque eu prefiro tênis preto. E ele é tipo um corinho assim, sabe? Ele foi 42, tá? Eu comprei esse macacãozinho aqui pra Alana. Foi 35 porque eu tenho gira-crédito. Porque eu forneço, eu sou fornecedora. Gira-crédito é quem vende coisa pra eles também. E aí você fica com o crédito e vai tirando isso no crédito. Depois eu explico pra vocês quanto que deu e como que eu fiz, tá? Ó, novinho, novinho, novinho. Tipo, se a criança usou uma vez, foi muito. E é da Alfabeto, ó, Alfabetinho. Foi 35. Esse também foi meio carinho, mas é porque ele tá bem novinho mesmo. Essa sainha aqui pra Alice. E é marca americana, ó, tá vendo? Que é 4T. Deixa eu ver se tá com o precinho. Esse foi bem baratinho. 22. Eu não pagaria numa saia jeans, mas menos do que isso, já mé. Aqui são calçazinhas bem simplesinhas de ficar em casa pra dormir. Porque a Alana dorme sempre de calça, por causa que a gente tem ar-condicionado, ventilador. Então eu gosto de botar elas de roupa de manga pra não ter que ficar cobrindo, sabe? Aí tem este daqui, que custou 15. Ó. Esse de oncinha. Que custou 10. Este daqui de ursinho na bundinha. Que custou 8. E esse daqui também, que custou 8. Aí aqui são 3 shortinhos que eu comprei pra Alice, que a Alice tá precisando de short. Blusinha ela até tem. Esse daqui, bonitinho. De bolinha. Custou 10. E esse, olha aqui. É todo do material muito lindo. É da Hello Kitty, quer dizer... É... Custou 15. E olha que lindo o material. E esse daqui de couro, muito charmoso. É um short saia. Olha que maravilhoso. E custou 12 reais. Esse daqui é pra Alana também. É um bodezinho. Daqueles de bundinha rica, sabe? Custou 12 também. E esse daqui, novinho também, de blusa de manga. Ele custou 15. E pra mim, o maior achado de todos, tan tan tan, antes de eu mostrar, não esqueça de clicar no gostei. Se inscrever neste canal pra você ver mais dicas. Aqui embaixo, compartilhar esse vídeo com mais gente, pra que mais gente veja. Porque essa loja tem quase no Brasil inteiro. Eu não sou garota propaganda, mas é a dica que eu estou dando pra vocês, tá? E não esqueça de me seguir também no Instagram. Arroba de Tomé Oficial. O último foi este, sobretudo. Olha isso. Precinho. 28 reais. E é um sobretudo da Barbie. Novíssimo. Maravilhoso. Fica fechadinho assim na liça. Ele fica tipo um vestidinho. Tem golinha. Aqui tem esse plissadinho. E é maravilhoso e chique. E custou muito baratinho, gente. O que vocês acharam dos valores e das coisinhas? Me contem aqui embaixo nos comentários. Bota a hashtag, é... Desapego é vida. Hashtag Desapego é vida. Pra poder eu mandar beijo pras meninas. Inclusive agora, vou aproveitar pra mandar beijo pra quem deixou esses comentários que estão aparecendo aqui na tela, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado, tá? Não esqueça de se inscrever no canal. Tem sempre vídeo de todo mundo aqui, ó. Tá pegando a família aqui já. Ei... Aparece todo mundo, aparece bebê, aparece criança, aparece casa, aparece tudo. Tem dicas de maternidade, de vida feminina pessoal e tudo mais pra você, tá bom? Se inscreve. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau!